Escutando-a, não se ouviu uma cantora, porém se uma moça, ninguém fazia como ela, nenhum como ela interpreta a obra séria. Ninguém tem a infinitum trágica que ela desenvolve e nem faz percorrer numa sala de teatro, ou um tal calafrio. Ora, nesse momento, e como foi toda a vida, por uma parte é infinitamente sensível a música, sobretudo a música vocal, e de todas as artes. A única para a qual ele tem um gosto particular e pessoal, as outras protegeu-as por política, pela paixão do grandioso e pelo pensamento de imortalidade. Porém, a música compreende e goza. A real é plenamente ama-a por ela própria e pelas sensações que lhe proporciona. Acalma-lhe nos nervos, envolve-lhe os sonhos e encanta-lhe a melancolia. Aqueci-lhe o coração. Pouco importa que é de canto, desafinado, que é eterno e amar as áreas e que não conhece as notas. Como ouve-se com a música, a ponto de não ser mais senhor de si, a ponto de dar a sua ordem da cura de ferro. A sofrinista que sentia isso no fim de tudo e sentia-la melhor do que aqueles que queriam saber decifrá-la. Na Grecine, não é tanto a mulher que o seduço, como a cantora. Ele tirou a mente em fronte e esperava. Havia dois anos. Podia julgar se a existência foi longa. No dia seguinte, ao do concerto, almoçou no quarto do concerto. Sendo o terceiro vertigo, nesse almoço matinal, ficou combinado que ela presideria boa parte em Paris. E que Grecine arranjaria uma escritura no Teatro Público das Artes ou episódio um pouco disfarçada. O Figuero, mesmo no quarto boletim do exército de Itália, sem dúvida, a fim de Josefina, não conseguia ver suspeitos com aquela chegada. O general em chefe vertigo e o primeiro consul dizia, O boletim existiram a um concerto qual, embora improvisado, foi muito agradável. O canto italiano tem um encanto sempre novo. A celebra em Billington, a Grecine e a Marchese são esperados em milhão. E segura-se que vão partir para Paris para aí dar um concerto. A malícia é um pouco grosseira, mas veja-se com esse boletim que de facto se dirige a Josefina. Na boa parte, toma precauções para esconder a sua infidelidade. Como ele dissimula as datas, como disfarça com o nome da Billington, o único nome que ele importa. Nesses dias é milhão nos dias que precede-me, que siga maringo todas as horas livres que pode dar a si mesmo passadas ao ver a Grecine. Essa voz milagrosa domina ou considera como um dos mais admiráveis trofeos da sua campanha. Quer que seja ela quem celebre o seu triunfo e canta a sua vitória para a festa de 14 de julho, a festa de Concordia. Quer que a Grecine seja conduzida a Paris, que ela canta. Aí, como de Noir Bianchi, um dueto em italiano, um trecho que o ministro do interior recebe ordem de mandar compor sem demora sobre a libertação da Cisalpina e a glória das nossas armas. Um belo trecho em italiano insiste o consul com uma boa música. Vinte e três dias depois, na Igreja dos Invalidos, o Templo de Marte, decorado com grande decência, é muito bom para a França oficial. A Grecine é reunida solenamente, e quando o primeiro consul tem tomado lugar sobre o estrado, a Grecine endoa o seu dueto com Bianchi. Para melhor dizer os seus duetos, porque há dois cantos em italiano executados de seguida. Quem podia, diz o monitor, melhor celebrar Marengo do que aqueles a quem esse acontecimento assegura o reposto e a felicidade? Era, em verdade, um pouco odiçoso para Bonaparte fazer assim cantar a sua amante nessa festa oficial. E se tivesse suspeitado a ligação, não teriam deixado de fazer a Laurido. Mas parece que, nesse momento, pelo menos ninguém conhecia o segredo. Nem mesmo a Josefina, que fez defeito no boletim de mais o capricho. O capricho físico, pelo menos, não devia ser de longa duração. A Grecine, com êxito em vão esperado, outrora, teria imaginado que ia desempenhar um grande papel, não só no teatro, mas na política. Susso será ter um crédito ilimitado. E como era de sua natural, o secuador é boa repari. Gatinha, partindo sobrecarregada de memórias e petições dos seus compatriotas.